A prova aqui, graças a Deus, fui campeão, o percurso mais rápido do Brasil, que é a meia maratona daqui. Porque é uma prova linda, uma organização incrível. É uma prova que eu faço questão de correr todo ano. E o EDZ, o esporte é vida, só tem a vencer. Primeira prova, mas assim, é o primeiro passo para muitos que virão, se Deus quiser. João Pessoa, cada dia se consolida mais como a capital do esporte saudável. Amei tudo, sério, foi uma experiência incrível, vale muito a pena. Mas a paisagem é maravilhosa, vale muito a pena, e a gente é de São Paulo, hein? E realmente, é os 21km mais rápidos do Nordeste. Vim fazer minha primeira prova de 21km nessa cidade linda, e hoje estou realizando o sonho. João Pessoa, você está no nosso coração, a corrida foi muito boa. Porque é bastante organizada, é uma vibe lá em cima, a galera se diverte, certo? O percurso é maravilhoso. Mas é isso aí, João Pessoa, onde o sol nasce primeiro. E chegar com a notícia dessa, que eu vou ser pai, meu pai amado. Música 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 O que é muito? Tudo Ceará, Fortaleza. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau